Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para o mesmo vídeo do nosso canal de como você está arrumando cozinha de forma econômica e de forma rápida e prática. Olha o grau da cozinha, situação que está bagunça. Número 1, coloque todas as colheres no fundo da pia. Todas que você tiver alcance, né? Você fazendo assim, de acordo com o que você for lavando, as colheres já vão sendo eliminadas, né? Parte da gordura da sujeira dela. Pessoal, para quem é novo no canal, esse canal se destina a todas as economias domésticas, tudo se relaciona com a economia doméstica diária, como cuidar do lar e como cuidar de si próprio, tá? Então, aqui vocês acham praticamente de tudo relacionado a isso, tá? Então, você, aqui é um canal de dona de casa, então, como uma dona de casa conseguir poupar e economizar e prosperar, tá? Gastando pouco, somente com a economia está prosperando. Pessoal, número 1, separe os pratos, tá? E cronometre o tempo para que você não venha, está se atrasando. As panelas que você for achando que está seca, você já vai colocando de molho com sabão multiplicado. A receita do sabão multiplicado é muito fácil. É só você colocar meia barra de sabão picado dentro de uma bacia e está misturando todo dia. Como eu vou ter que limpar o fogão, eu já vou reservar as panelas como sempre em cima do fogão. Por que que eu passo sabão nas panelas e deixo de molho? Porque, querendo ou não, o tempo que a panela está aqui de molho, a gordura e o alimento já estão sendo diluídos, tá? Isso aqui, pessoal, é como se fosse um detergente, tá? Multiplicado. Viu? É como se fosse um detergente caseiro, então você vai estar economizando muito. Pessoal, quando eu for lavar, praticamente não tem sujeira nenhuma, tá? É assim que eu faço. Ó, mais um prato já vai separar ele. Mais dois pratos já vai separar ele. Porque o prato, ele vai ser primeiro e o copo também, tá? Pessoal, antigamente eu lavava panela primeiro, grande, tá? Antigamente não, pouco tempo. Panela primeiro e depois eu lavava os pratos. Mas só que eu sempre tinha medo de quebrar os pratos e os copos, foi a verdade. Aí uma inscrita aí viu a forma que eu lavava e vi que eu tinha receio realmente de estar quebrando o copo e o prato, né? Ela viu e me deu a dica de por que não estar lavando os pratos e os copos e quebra primeiro. O que não foi bom? Agora eu praticamente dou sem preferência para o copo e o prato primeiro. Pra poder evitar do quebrar, né? Não adianta eu economizar no detergente comprado e está quebrando o copo. Então pessoal, vocês viram que a pia estava impossível de mexer, ok? E eu coloquei ela possível de estar mexendo, né? Eu tirei o excesso da sujeira, coloquei sabão de molho, tá? Já separei as que vão primeiro e as que vão depois, né? Que é uma forma de eu estar adiantando o meu serviço, ok? Enquanto tem sabão de molho na minha panela aqui, eu estou lavando as demais vazias. Prontinho, mais uma de molho. Pessoal, muito obrigada por cada escrito, tá? Muito obrigada mesmo, viu? Eu agradeço de coração, tá? Não esperava estar chegando tão longe, viu? Muito obrigada mesmo, tá? É simplesmente um canal de dano de casa. Não imaginava que ia crescer tanto, tá? Aí pessoal, voltando aqui, né? Isso aqui é a panela com gordura, pessoal. E a gordura de aquelas carnes de hambúrguer, sabe? Mas só que solta muito o sebo. Então isso aqui vai ter que ser levado ao fogo também, porque o sebo não sai. Querendo ou não, aquela carne de hambúrguer não sai do sebo. Então vai ter que levar no fogo. Então ela vai ficar por último. Tá? Então você já sabe que, ó, tudo sebo, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Carne de hambúrguer faz isso aqui, ó. Sebo, tá vendo? Acender a luz, nem esqueci de acender a luz. Aqui, ó. Esse branco aqui, tudo é sebo. Vou ter que esquentar o fogo, que só passar sabão não será suficiente. Vai encher as demais vazias de gordura. Porque o sebo, gente, é gordura de boi. Pra quem não sabe o que é sebo, sebo é aquela, quando você cozinha aquela carne de boi e dá aquela gordura por cima. Aquilo ali se chama sebo, aquilo ali não se chama gordura. Aquilo ali é sebo. Viu? O sebo, ele é próprio pra fazer sabão, gente, é maravilhoso. Um sabão de sebo. Aí como que faz sabão de sebo? Você dissolve 500 gramas de soda, né? Você dissolve 500 gramas de soda. Nenhum litro de água. Aí você tem que tá esquentando o sebo pra ficar morno, pra ele ficar morno, dissolver todo. Depois você vai lá e coloca a soda, mistura com o sebo. Você pode tá colocando um copo de sabão em pó ou então um copo de álcool etanol, tá? Só que o álcool etanol você tem que colocar assim, ó. Assim, misturando. Porque se você colocar assim, ó, nesse sabão caseiro de sebo, se você colocar tudo de uma vez, igual é feito no sabão normal, aí ele vai inchando, espumando e o sabão vaza todo da vacia, tá? E de preferência, fazendo uma vacia bem grande. A melhor marca de soda, pessoal, é a marca 96, 98% de qualidade. Não usa marca ruim. Viu? Vocês precisam de usar uma qualidade boa de soda cáustica. Porque senão não dá um sabão bacana. Pessoal, esse daqui é sabão comprado, viu? É simplesmente meia barra de sabão picado. Por que que eu faço picado e não ralado? Porque quando ele tá picado, de acordo com o que ele vai dissolvendo, ele vai alterar na água. Então ele forma o meu detergente que eu lavo a vasilha. Quem vê aí, começa verdão, verde escuro, dessa cor. Olha aqui a cor que tá. Eu posso tá colocando xadrez. Mas essa aqui, a pessoa, pelos vídeos antigos, ela vê qual que foi o mais recente. Aí ela consegue achar a receita do sabão. Ok? Eu tô fazendo assim pra poder facilitar. Então, pessoal, vazeira de alumínio de molho, certo? Porque ele não é praticamente pré-lavado. Então a gente vamos agora para a parte de vidro, certo? Pessoal, esse sabão aqui é a mesma coisa de um detergente, viu? Vocês não precisam de se preocupar nem de pôr a mão no detergente, não. Só se vocês quiserem. As colheres no fundo da pia. Pronto. Colheres no fundo da pia. Aquilo que é lixo, pessoal, é lixo. Tá? Você tem que mandar direto em lixo. Não vem ocupar só a pia. Pessoal, toda dona de casa, a maioria, que tem marmita pra fazer, acumula serviço. Eu sei disso porque eu sou dona de casa que faz marmita. Quem faz marmita aí, sabe do que eu tô falando. Pano de prato que tá sujo, ele já vai tá próximo pra lavar, então eu já vou pôr ele aqui pra colocar minhas vasilhas lavadas. Aí eu não vou precisar de usar o escorredor de vasilha, entendeu? Então tá liberado aqui. Cipona de prato aqui, eu piso aqui pra quem puder fazer um vídeo. Tá até o vídeo aí no canal. Então tá bom, pessoal. Olha como é que facilitou a minha vida. Mas só que aqui eu perdi praticamente 5 minutos, mais ou menos, né? Na separação. Mas eu vou estar ganhando porque eu não vou estar quebrando. Então, pessoal, somente fazer isso aqui, ó. Olha como que é rápido e prático quando você elimina os vidros. Olha aqui, ó. Fazendo assim. Outra coisa, pessoal. Uma coisa que eu reparei muito no canal. A gente, com o passar do tempo, a gente vai melhorando. Viu? Uma coisa que eu reparei demais. Quando você tá recém-casada, as coisas é muito difícil, porque você tem que cuidar de um marido, da casa, das roupas, de tudo. Então, você tem que aprender a administrar o seu tempo com outras pessoas. E outros afazeres. Com o passar do tempo, você consegue calcular e cronometrar. Só tem uma coisa que faz a gente atrasar demais nesse visto do outro de casa. Acumulação. Quando você deixa acumular. Ah, eu vou armar a cozinha amanhã. Você pode armar a cozinha amanhã. Mas só que antes de você fazer o café da manhã, você tem que estar dando um tapinha na cozinha. Entendeu? Se você não tiver que sair, você tem que dar um tapa na cozinha antes de fazer o café. E se você começar a fazer o café e começar a fazer o café da cozinha, você vai embolar aqui. E fazer o café da cozinha e você vai colocar o café da panha, você vai voar fazer o café da föra- Tutu. Obrigado.